A chuva caía, teu rosto molhado E você sorria pra mim Não te conhecia, mas Deus me falava Eu me apaixonaria por ti Quando o amor cruzou o teu olhar Então eu pude perceber Que dividiria minha vida inteira com você Amo, amo teus olhos Amo, amo teu jeito Amo, amo tudo em você É lindo Amo, amo tua voz Amo, amo pra sempre Amo, amo nosso amor infinito E quando eu te vejo Coração dispara Tudo para quando você sorrir É minha promessa A bênção sonhada Deus preparou para mim Quando o amor cruzou o teu olhar Então eu pude perceber Que dividiria minha vida inteira com você Amo, amo, amo teus olhos Amo, amo teu jeito Amo, amo tudo em você É lindo Amo, amo tua voz Amo, amo pra sempre Amo, amo nosso amor infinito Amo, amo nosso amor infinito E nada pode separar Cada letra do seu nome no meu coração Eu vou gravar Nunca mais vou te esquecer Quero dividir Quero dividir a minha vida inteira Com você Amo, amo teus olhos Amo, amo teu jeito Amo, amo tudo em você É lindo Amo, amo tua voz Pra sempre Amo, amo teus olhos Amo, amo teu jeito Amo, amo tudo em você É lindo Amo, amo